Mais um webinar do Bling aqui ao vivo, te ajudando a se preparar para Black Friday. A gente tem aqui a felicidade de trazer um dos maiores especialistas em gestão de performance do Brasil aqui, principalmente para e-commerce, que é o Diego Santana. O primeiro passo, quando a gente fala de Black Friday, é o planejamento. Então a pessoa já precisa planejar duas coisas que são os pilares principais. Os produtos que ela vai usar e as ações que ela vai fazer. Fora isso, antes da gente falar em anúncios, nós precisamos definir algumas estratégias comerciais que vão estar dentro do teu e-commerce para você se tornar competitivo. A Black Friday é para você lucrar, aumentar o ticket médio e conseguir novos clientes. Um dos pontos que a gente percebe que deu muito certo é o desconto progressivo, quando o lojista aplica uma estratégia de, se você levar mais um item, você tem 10%, se você colocar mais um, você tem 15% e você vai incentivando o ticket médio de compra aumentar. A outra estratégia que funciona demais é a estratégia do Fred Fix. O que acontece em muitas lojas no cenário de Black é você ver os caras dando 50% contra o produto, só que o Fred está lá em cima. Então, às vezes, fazendo conta, não vale a pena. Trabalhar a credibilidade e segurança da sua loja, isso é muito importante, né? Ver se você está com todos os celos, porque a Black Friday, por mais que seja uma época incrível de vendas, os clientes pesquisam muito e têm receios ainda de comprar em lojas novas. E também com a estratégia de organização. Por exemplo, a gente cria uma categoria chamada Black Friday e cria uma subcategoria, por exemplo, até 20%, até 40%, até 60%, o cliente compra por faixa de desconto. Isso ajuda ele a conseguir navegar melhor na loja e conseguir encontrar as oportunidades que a gente tem de maior para menor dentro de estratégias promocionais. O grande lance é facilitar a vida do consumidor, né? Do cara que está buscando, ele tem que entrar no teu site e já encontrar aquilo que ele está procurando, né? Muito boa essa dica aí. Exatamente. Aí a gente fala um pouco de anúncio agora, né? Agora é a melhor hora para você começar a fazer anúncios para pessoas novas, para pessoas que não te conhecem, pessoas tanto em tráfego quanto em conversão, porque a busca por público perto da Black começa a ficar cara. Então uma das estratégias agora é você aumentar um pouco o teu banjo ali e trazer públicos novos, né? Para quando chegar perto da Black, você converter um pouco a chave e começar a trabalhar mais o público no movimento e o público na marketing. Segundo, é legal falar que as campanhas, quando a gente sobe, elas passam por um período de aprendizagem, que em média leva, o quê? Duas semanas, pelo menos, né? Para que as campanhas entendam quais os melhores públicos para mostrar o teu produto, para entregar o teu anúncio e, consequentemente, os melhores públicos que vão te trazer a conversão, né? Na Black, os meus melhores resultados quando eu busco pessoas novas, tanto antes ou durante, é sem usar nenhuma interesse, sem colocar nenhuma segmentação. Eu vou te explicar o porquê. Na Black, as pessoas buscam oportunidade. Não significa que ela é um cliente daquele segmento o ano inteiro. Todos os anunciantes vão estar buscando públicos nichados. E nem sempre as pessoas que você vai vender estão lá dentro. As pessoas na Black buscam oportunidade. Se você conseguir ter uma oferta bacana, você consegue vender para uma pessoa que não é daquela segmentação que você imaginava que era. Pode parecer um pouco louco eu falar isso, mas para mim funciona, cara. Bom, é um ponto importante, né? Então, essa estratégia, só reforçando, ela não segmenta os interesses, mas o mínimo de segmentação é importante tu ter, né? Faixa etária e... Exatamente. Utilizem essa estratégia em épocas de oportunidade, né? Exatamente. Se tu botar um anúncio o ano inteiro sem segmentação nenhuma, é muito provável que o teu custo de aquisição vai extrapolar e tu vai atingir pessoas que talvez não tenham interesse no teu produto ou no serviço que tu presta, né? E a gente... Agora entra numa fase também do... Que eu vejo que tem muita dúvida também, que é sobre o criativo, né? Das peças. Existe alguma boa prática que tu recomenda, né? Na criação de uma peça? Ou que elementos tu acha que são importantes para criar um anúncio que seja atrativo e que, de fato, ele estimule o clique, né? Do cliente. O que eu considero importante no anúncio de Black Friday? Primeiro, a imagem mais impactante validada que você já teve. Você teve o ano inteiro para validar o anúncio. Poxa, pega o anúncio que está validado para você ir na Black. Só que agora você vai ter que montar um molde em cima dele. O que é esse molde? É colocar o logo da Black, é colocar uma porcentagem que você pode estar dando naquela categoria ou naquele produto específico. E, se possível, né? Na maioria das vezes, até o preço do computador funciona muito. Então, são requisitos mínimos e básicos para você montar um anúncio como estratégia. E estamos juntos, pessoal. Vamos botar em prática, executar. Segue lá o Blink, segue o Diz Santana, que a gente está sempre postando várias coisas bem legais e esse conteúdo para você. Um abraço aí, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.